E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera mais um vídeo de fim do tempo do fim do mundo O negócio é o seguinte, escolher o homem mais lúcido, o homem com a insanidade mental muito boa para fazer o carregamento de um conteúdo radioativo mano Como vocês podem ver aqui ó, eu estou no aeroporto de Los Santos e o Trevor mano, o Trevor recebeu essa missão Você pode ver que é algo muito extremamente perigoso, isso aqui cai em mão, em mãos de pessoas erradas Pode acontecer uma catástrofe, realmente um apocalipse, isso aqui faz com que as pessoas fiquem loucas, perturbadas Isso aqui praticamente deslimaria a população do mundo, e eu tenho a missão de fazer o carregamento Tirar o ataque de Los Santos, isso aqui veio lá daquele laboratório Mani, nós vamos ter que levar isso aqui para a central do governo Como vocês podem ver aqui ó, tem uns cientistas que estão aí, os biólogos, não sei como é que chama esses caras de... Mano, eu acho de Chernobyl, achei muito louca a série, te recomendo Você vê que é algo bem complicado, bem sério aqui ó, muitos, o exército, a polícia Para que não aconteça um roubo dessa carga altamente perigosa, radioativa Então bora galera fazer o... Estou ligado que o Trevor é piloto né, por isso que ele foi escolhido O melhor piloto de Los Santos é ele, foi escolhido para fazer o carregamento dessa carga Então bora lá, vou pegar aqui o... Cargou, como é o nome desse avião mesmo? O nome desse avião cara, olha só que loucura Interessa mano, bora lá, bora lá levar isso aqui para fora dessa cidade Porque... Tá ligado que a... Coreano do Norte aí tá doidinho para acabar com tudo aí, destruir tudo Olha só isso aqui mano, os helicópteros ali que não balançam Bora galera, vamos sair daqui Vamos subir Eita Atropelou alguém? Caraca, eu acho que eu atropelei alguém velho Meu amigo Meu Deus Que isso? Estou sendo atacado? Oh Quem me atacou? Caraca velho Galera, alguém me atacou Mano, eu achei que eu tava de escolta Eu vou ter que... Caraca moleque Ih, são caças norte-coreanos Meu Deus, eu preciso pousar velho Isso aqui não pode cair Isso aqui não pode cair velho Caraca, a Elis tá pegando... Tá saindo fumaça Oh my goodness Meu Deus Se esse avião cair eu vou ter que correr para a base antinuclear velho Vai ser um desastre Uma catástrofe Vou ter que pular, vou ter que... Vou ter que pular Pula, pula, pula Meu amigo, não Galera Bora Danou-se, cara Vocês vão pegar Caraca Bora, vambora Vou pegar um carro Vou pegar qualquer carro aqui Ei, pera Oh Calma aí, mano Dá esse carro aí, dá esse carro aí Sai, 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 sai Vai, vai, vaza, vaza Meu Deus Tá vendo que o ar já tá ficando estranho? Tão percebendo, né? O ar estranho Cara, a infecção deve tá muito alta já, cara Provavelmente aquela parte lá de trás Deve ter muita gente já Sendo infectada, cara Aqui é a base Antinuclear, velho Bora, vambora Mano, tá meio estranho, velho Minha nossa Saca que merda que deu, velho Bom, agora a gente vai ter que ficar um tempo aqui Porque provavelmente lá fora, meu amigo Como eu disse no início do vídeo Já era, velho O mundo Entra lá em colapso Bom, galera Já se passou Alguns meses aqui Já não tem mais O que comer Já não tem mais o que fazer aqui Mano O que nos resta Essa é É ir lá pra fora Pra ver como é que tá lá O que aconteceu Quais foram os resultados Dessa catástrofe radioativa, mano O negócio é o seguinte Eu vou pegar Uma máscara de gás E Bora lá ver o que tá acontecendo lá fora Muito bem, já tô aqui Vambora Vamos ver como é que tá lá fora, galera Muito ansioso pra esse momento Mano Olha isso Caraca O que aconteceu A moto tá funcionando? Tá, mas tá com o pneu furado, velho Caramba Mano, o que que aconteceu? Ih, essas pessoas Nossa, realmente Como eu falei, cara Meu Deus Olha isso, galera Caramba Caraca, velho Esse carro tá funcionando? Não Meu Deus O que que aconteceu Aqui, cara Caraca Só que essas pessoas Será que elas estão com grau Abaixo? Elas não estão Agressivas Ao ponto de correr, tá ligado? Vambora Preciso encontrar um carro, mano Galera É o fim do mundo Não consegui enxergar nada, cara Aqui tem menos pessoas Bora Tá vendo como é que tá a minha roupa, mano? A radiação tá muito alta Eu ainda nem deixei essas pessoas Chegarem perto de mim Olha isso, mano Caraca Que tragédia Aqui um carro Aqui um carro Meu Deus Nenhum funciona, cara Nenhum funciona Esse aqui Será que tá funcionando? Parece que sim Minha nossa Tá funcionando Vambora Tem uma rua Aqui Tem alguém nessa casa? Não Galera Olha a situação De Los Santos Cara Não enxergo quase nada Mano Meu Deus Bati Daqui a pouco Esse carro Esse carro Para de funcionar Fica aquilo ali No meio Não é nada, velho Ih, caramba O carro tá pifando Caraca, velho Não consigo ver nada Mas Tá escurecendo Nossa Tem uma torre aqui O que que tem nessa torre? Ô, moleque Meu Deus Que Como é que ela escapou Da radiação? Como é que ela escapou Da radiação, velho Pegar uma arma é melhor, cara Como é que essa mulher Escapou Dessa radiação, cara E Los Santos, hein Como é que deve tá Parecia que ela não tava infectada, não Eu atirei, velho Vai que Sei lá, né Eu, hein Tem mais coisa aqui Ele está infectado Olha a quantidade, velho Meu Deus Tem uns gritando Tem uns gritando Mano, virou um deserto Los Santos, cara Ai, caramba Sai Meu Deus Bati de novo o carro O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Minha nossa Olha esse tempo, cara Só vamos Só vamos Mano, parece que Deserto não acaba, velho Tô andando aqui Andando, andando Calma, calma Não capota não, carrinho Eu É, que isso Bagulho de energia aqui, velho Caraca, tô na cidade já Caraca Caraca, velho Olha isso Eu tô na cidade Bem parado aqui Meu Olha o centro De Los Santos Cara, por que tem areia Aqui, velho Desceram essa ponte Esse é o modo GTA Galera, olha a situação De uma catástrofe Radioativa Aí Meu amigo Meu amigo Jesus Caraca, olha Los Santos, velho Aqui tem menos pessoas Aqui tem menos pessoas Meu Deus Bom, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Esse foi o resultado De um desastre Nuclear Radioativo Praticamente Como eu disse Dizimolo Santos, cara Prédios Soterrados Praticamente Praticamente A população Totalmente Morta Olha que igreja Mano Próximo da casa Do Michael Não existe mais Bom Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral Pra assistir Até uma próxima E fui